criar um arquivo só olha só vou rapidamente fazer um vídeo aqui bem interessante bem rápido para ensinar como você faz para me mandar um arquivo de áudio aí do seu pássaro do seu curió do seu bicudo do seu trinca-ferro do seu pássaro em geral utilizando o mega uma forma gratuita de você me mandar um arquivo de qualquer tamanho com muita resolução é muito fácil fica aqui comigo para você aprender vou abrir aqui a minha tela do computador para mostrar para vocês aqui aqui e agora você vai abrir aí o seu navegador eu tô abrindo aqui o Chrome e você vai digitar aí a palavra Mega Mega a palavra MEGA.nz você dá um clique aí lembrando que você precisa criar uma conta você precisa criar uma conta e essa conta ela tem que ser verificada no teu e-mail tá você vai pegar o teu seu e-mail válido e-mail seu que você usa aí corretamente e você vem aqui ó criar conta aqui em criar conta você dá o seu nome aí o nome que você quiser vou colocar qualquer coisa aqui vou dar um sobrenome aqui qualquer coisa aqui também e vou colocar aqui um e-mail vou definir uma senha você não pode esquecer essa senha tá você coloca a sua senha particular aí você tem que aceitar aqui tudo certo marcar esses pontinhos aqui ó e agora você cria a conta clicando aqui em criar conta a conta foi criada só que ele vai te mandar um e-mail de confirmação lá no teu e-mail é esse e-mail aqui eu não recebi ele pelo fato que eu já tô com esse com esse e-mail aqui cadastrado no Mega aí ele já logou já entrou mas no seu caso você vai precisar entrar na tua conta lá no Gmail e você vai precisar verificar se a sua conta for lá do Gmail se for Outlook ou qualquer outro e-mail você precisa entrar na tua conta lá no teu e-mail e aceitar tá eu tô logando no meu e-mail para confirmar a conta do Mega mas como eu já tenho ela confirmada não vai ter nenhum e-mail aqui de confirmação mas ela já tá confirmada no seu caso você precisa confirmar você entra aqui no teu e-mail confirma tua conta como é que você faz para mim mandar o canto do pássaro que tá aqui no cartão de memória o que está no seu computador como é que você faz para mandar o canto para mim que está no cartão de memória no pendrive ou então aí no seu computador o processo é o mesmo se tiver no cartão de memória você pega o cartão de memória coloca num box como esse e você vai lá na USB do teu computador espeta ali igual tô fazendo aqui vou voltar aqui na tela do computador para mostrar para vocês como é que faz já coloquei o meu cartão de memória no meu computador eu vou entrar aqui no meu computador tá aqui o cartão de memória tá vendo o cartão de memória aqui isso aqui é o cartão de memória são os arquivos que estão para ser enviado são arquivos grande tá um arquivo ele tem quatrocentos e oitenta quatrocentos e oito mega você não manda de outra forma fica muito grande muito pesado e o outro tem 44.1 691 é de espaço aí aqui o que que você faz eu tô agora aqui na parte do mega na minha conta logada do mega do mega como é que eu estou tomando esse arquivo para alguém agora presta atenção eu venho aqui ó em fazer o piloto eu tenho aqui ó enviar uma pasta e eu tenho aqui enviar o piloto de arquivos eu clico aqui enviar o piloto de arquivos presta atenção precisa aprender agora que eu cliquei ele abre aqui essa pasta eu agora vou navegar pelo meu computador aqui é o meu computador aqui é o meu HD e aqui é o pendrive esse g aqui é o meu pendrive eu vou clicar aqui no pendrive veja que apareceu os arquivos eu agora vou selecionar os arquivos e vou mandar para mim mesmo vou dar um enter tá enviando ó vai enviar para mim vocês observam aqui embaixo que ele tá sendo enviado ele tá sendo aqui enviado para nós aqui ó você tá vendo ele tá sendo carregado e logo mais ele vai estar aqui no mega aí do mega ainda tem um processo presta atenção fica aí para vocês aprender como é que faz fica aí que não acabou ainda ainda tem uma outra parte que é importante para mostrar para vocês tá eu vou esperar fazer o upload para vocês verem o processo final que é é muito importante aqui ele tá apenas subindo para o mega mas ainda tem um processo de mandar de enviar no caso você vai enviar para mim e também você pode enviar para quem você quiser tá bom eu vou te ensinar como é que faz tá quase terminando aqui aguenta aguenta aí que eu vou mostrar tudo para vocês eu vou mostrar tudo esse processo é importante para vocês mandar um arquivo grande né para alguém sem compactar sem perder a qualidade do arquivo tá para você mandar um arquivo grande é necessário fazer esse processo que eu tô fazendo aqui então veja só vou voltar aqui na tela do computador porque já tô vendo que terminou e vocês vão entender agora presta atenção em aqui na tela do computador vocês estão vendo aqui ó presta atenção tá aqui os arquivos que acabaram de mandar no mega você seleciona o arquivo assim eu vou selecionar os dois ó selecionei os dois porque eu vou mandar os dois e aí você clica aqui ó com o botão direito do seu mouse e vem aqui ó obter link tá vendo aqui obter link você clica aqui ele vai gerar para você dois links você copia aqui ó copia os links e agora você vai lá no e-mail você vai lá no e-mail e aí você manda isso aqui no e-mail para quem você quer mandar aqui você sabe como é que manda o e-mail né você coloca aqui aí você coloca aqui o e-mail da pessoa e aqui no corpo do e-mail você cola aqueles links tá aqueles links que você copiou lá do mega é importante esse passo e aí você envia aqui não vai enviar porque eu não botei e-mail de ninguém mas aqui você clica aqui em enviar e esse link vai chegar para outra pessoa então espero que vocês tenham entendido espero que você tenha compreendido como é que faz para enviar um arquivo grande aqui utilizando-se do mega tá bom obrigado e aí e aí e aí